Apertei! Apertei! AAAAAH! Não, chocou nela! Bate nela! Tá todo mundo bancando nesse jogo, velho. Quer fechar a porta? Acho que melhor. Então, também, mas aquela curinha ali vai ser foda, hein. Também, também, também. Tem ninguém cagando. É uma boa coisa. Dente dedo. Ok, lá. Dente dedo. Meu Deus! Meu Deus! Moço, acho que você tá do lado errado. E agora, quando nós vai? Não sei, caralho. Mas quanto kit, cara. Daqui a pouco não vai ter espaço pra bateria. Tá, o cara passou pra lá, né? Mas o cara correu daqui, então... Ei lá. Cara, peraí, velho. Eu tomei banho, sei que o cabelo ainda tá molhado. Que barulho foi esse? Que susto. Foi a cadeira, velho. Ah, você pausa, né, seu filho da puta? Mano, mas você não viu, você não escutou o barulho que fez na hora que você saiu. O quê? O quê? Olha essa cadeira, olha essa cadeira, ó. Peraí. Ué, agora ela não quer fazer barulho, porra. Ai, ela fez mó barulhão, velho. Ó, ó. Só que ela fez... Tipo, travando. E agora? É assim daqui lá, Vicky. Tá acabando a bateria. Mano, mas vai ficar sem bateria esse cartão. Para, demônio! Ouvi, ouvi. Eu quero bateria, só isso. Só bateria. Ele vai estar atrás do armário, né? O cara não tá mais aqui, ele foi embora. Será que ele tá aqui dentro? Vicky! O quê? Eu vi uma sombra passada lá fora. Ai, mentira. Sério, eu não vi. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer ir lá onde a mulher foi? Ai, tô com dor de barriga. Eu tenho que ir pra onde a mulher foi. A grávida de Tabaté tava aqui, mano. Olha pra direita. Não, calma. Vai ali. Eu vou cagar na calça. Fecha a porta. Para de mexer de jeito estranho. Meu Deus. Parte nela, parte nela. Ela morreu, ela morreu, ela já morreu. Cops, você tá vendo? É longe que eu tô vendo. Vamos lá, né? Eles estão correndo. Bom. Gosto assim. Não tinha nada lá, não? Pegavam a bateria. Não tem, não tem. Tem, cara. Não tem. Uma nota. O que que é isso aqui? Pega o negócio aí, ó. Calma, não consigo virar o bagulho aqui. Tá de ponta cabeça. Nossa, é horrível. Porra, a criança e o filho dela. Não, pera. Pera. É a mãe e a criança do que é o filho dela. Isso. Foi o que eu disse. Lê as notas. Lê as notas. Ah, tem que botar no dentista agora. Cops, coloca a última bateria. Então vamos no cu, tá? Só queria precisar isso pra você. Dá pra abrir a porta ali, não? Que porta? Ah, do armário. Não precisa acender a bateria. Tem. Aí, ó. Não, você não fala, velho. Tem alguém ali? Tem nada, tem nada. Tem, 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 tem. Aonde? Para, olha pra lá. Aí é vidro. Nossa. Que porra. É o Barry Allen. Vim, mas a gente não pode voltar por aqui, mano. Por quê? Porque a criança tava aqui. Que isso? Que que é isso? Para, Scorpion. Que barulho era esse? Eu não sei. Tem que tentar. Eu acho que é pelo buraco mesmo, Scorpion. Não acho que seja, mano. Falei pra você? Não é. Eu acho que talvez seja por ali agora. Ou não. E se não for aqui? Vai ser, confia. Não. Confia, confia. Confia! Não quero, mano. É ele, é aqui, é aqui, vai. Tenta bater. Não é aqui, não é aqui. Bate nele. Mata ele. Manda ele embora. Não é aqui. Eu quero cagar. Peidei. Não quero mais fazer. Segurança. Agora ele é esse, meu Deus do céu. O que passou ela bancando pra cá? Ah, e agora? Onde será que nós temos que ir? Nós temos uma chave. Tem que procurar em algum lugar, então. Olha nas mesas. Nos corpos. Não tem nada, Scorpion. Se você dormir desse jeito, vai te deixar ruim. E ela, não tem nada? Não tem também. Não, sai daí, mano. Seu maníaco. Eu fui olhar... Ela abriu o caminho, ela abriu o caminho. Tomou a bateria. Falou pra não tentar lutar, Viking. Vamos acordar esse bosta. Peraí. Deve ter uma chave aqui em cima. Vem, vem. Não, olha a de trás. Não, a chave tá atrás. Mas o cara tá vindo. O cara tá vindo, mano. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. E ali? E ali em cima? Tem nada, não? Você pegou uma chave já. Eu sei, mas eu quero ver se não tem bateria. Não tem, não tem, não tem. Scorpion, e agora? E o cara que tava vindo lá, mano? Então, eu tô com medo. Você tá lá? Não. Tá. Vai! Vai! Corre, corre, cara. Não mata a gente. Não mata a gente. Não mata a gente. Não mata a gente. Não, isso leva a gente embora. Tá escuro? Ah, tá Tá escuro, tá do dinheiro fechado, né, cara Não, não tá não, tá do dinheiro aberto Tô vendo o peito dele Como você tá vendo o peito dele? Eu não tô enxergando nada Como não? Dava pra ver o peito dele na estrada lá, ó Agora eu vi, mas não tava enxergando nada No escuro dava pra ver, pô Deu ruim, vamos morrer Tem uma muriçoca aí Ai meu Deus do céu, calma, calma, calma Tem alguma coisa no chão na esquerda ali, na esquerda, na esquerda Na esquerda? Calma, cara Não, o cara virou muito pra esquerda, porra Não, não tem nada não Pega o crânio inteiro aí, ó Dá pra abrir essas gavetas? Não dá, não dá Então não tem porta aqui, é só aquela mesmo Aquela tá atracada, mano, dá pra você Foi mal, desculpa, perdão Para que você fez Ó, tem um negócio acima da mesa, hein, um disco Tem, ó, e uma chave ali, ó Ó, uma batera Pega, pega a bateria Tá cheio, carrega aí Ih, caralho Aí, pega a outra Aí, boa Tá, tá me dando nervoso Tem um McDonald's aqui, ó Um lanche aqui Cadê, cadê É verdade É aquele saquinho que a galera na escola colocava cocô e botava fogo Ah Você estudou numa escola diferenciada Deu ruim Ainda vai morrer Não abre essa porta, vai na da esquerda Mas e se... Olha pros lados aí, Anderson Olha pros lados aí Tem nada Aquele armário ali, pô Armário ali Aí tem alguma coisa aqui em cima Aí, ó Eita Ah, não Não, 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 não Ó, tem uma senha ali, ó Um, três, três, três 337 Olha pro bagulho, mano Tem alguma coisa ali embaixo do armário, não é? Ou não? Não, não tem nada Não tem nada Tem nada Calma, demora Você não vira O que você quer que eu faça? Mas vai abrir isso mesmo, velho? Vai, abre, abre Derruba, ainda bem Tenta essa Então por que você abriu, seu idiota? Fecha, fecha Mas como que eu vou fechar se você não tá olhando pra porta? Certeza que vai por aqui mesmo, mano? Não Eu não sei o que é pior, cara Tem que apertar ou uma vez só? Tem que ficar apertando ou é uma vez só que aperta? É uma vez só, é uma vez só Vai ter, vai ter Tá uma criança Tá ouvindo o dentista? É o dentista, é o dentista Por que você levantou assim, doido? Não levantei, doido Para de chorar Tem nada, gás, aqui Acende a lanterna É o relógio É o rejólio, é o rejólio Tem nada, gás, aqui Mano, eu não quero mais jogar, velho Eu também não Tem uma criança chorando ali, velho Vamos lá, vamos lá Eu vou dar uma bica nela Tá trancada? Meu Deus, ela tá só pela metade Não quero, mano Não quero Não quero Não quero mesmo Você vai naquela porta? Então, vamos naquela porta lá, então Abre a porta Ainda vai morrer, ainda vai morrer Aqui tinha o bicho gemendo, não tinha, mano? Não sei Tá acabando a batera Tá acabando a batera Para! Tem um bagulho de pé ali, você tá vendo, né? Tô No fim do corredor lá, ó Tô Tem uma porta aqui, ó Mano Mano O que é aquilo, cara? Mano, dá zoom Você consegue dar zoom naquilo? Não, é você que dá zoom, eu acho, mano Não tem botão para dar zoom Meu Deus O que é aquilo, cara? Cara, eu tô com calafrio pra pôr Eu tô arrepiado Vamos embora daqui Eu não quero virar de costa Ai, Scorpio, corre na direção Não sei, eu não sei que é pior Não, não, eu não sei Eu não quero ser as pernas, Vicky O que é aquilo? Cara, é alguma coisa muito grande, velho Mano, o que é aquilo, velho? Eu não quero ir ali, velho Eu não sei, eu não sei não Eu prefiro no bicho grandão do que na criança Meu Deus Para de correr Eu acho que tá morto Eu acho que tá morto Tá com o peçoço quebrado Vicky, tem alguma coisa aí dentro Tinha sangue na porta Tinha sangue na porta? Eu não vi Olha pro lado, filho da puta Calma Abra a porta Abra a porta Tem alguma coisa aqui Para de tentar entrar no armário Não dá Scorpio, não vai ficar no escuro, não Olha a porta que acabou Para Aqui tem um merda kit Aí O que você quer fazer? Nós tá bom de vida Calma Calma, a bateria tá acabando A gente tá com muito kit, velho O que é aquilo na parede ali? Na parede, na parede Não, na parede, desgraça Aqui, ó Aqui, ó Não tem nada Tem nada É uma prancheta O que foi isso? Trude Calma, não sei Calma, calma, calma Tô procurando bateria Calma Calma, para Para, tá coçando meu corpo todo, velho Aperta aí, aperta aí Tinha uma Tinha um Tinha um fio Tinha um fio preso aqui Carrega a bateria ou não? Aperta aí de novo Eu tô apertando Não tá acontecendo nada Tá, tá, tá Tá dando coceira, mano Carrega a bateria ou não? Carrega a bateria ou não? Não sei, velho Você que sabe Carrega? Melhor, melhor, né Eu tô com medo Vamos rápido A gente não pode demorar muito, cara Eu sei, cara Mas eu não gosto de ser a perna Para de olhar para os lados A gente vai sair no meio do escuro Tem um aguinho do lado aí Você viu, né? Não, não Bosta Pera, olha para trás Olha para trás Aqui na direita Na direita Calma É um esquadro Ah, eu achei que era porra de um duto Não dava para ver direito Tá, agora tem que voltar O que eles não chamam aí? Uma latinha Não tem nada nos corpos A gente vai ver Hum Aumentou dois slots Para O que foi? Você tá me assustando Você não chama do nada Você me chamou Tava aceso aquele ali? Tava, tava aceso Ah, agora eu não queria vir aqui, velho Apaga a lanterna Agora tá aceso Vai ter que gerenciar a lanterna Olha, tem um merda kit ali Mas para que vai ficar pegando essa porra, velho? Para se curar Quando a gente bate e apanha Mas a gente tem muito Ai, que isso Para de apertar Você tem que avisar Quando você for abrir o inventário Biquem, biquem, biquem Não vou abrir essa porta não, velho Abre, abre Não, não vou Abre Abre, abre, vai Abre assim Não, não Vamos lá, vamos lá primeiro Peraí, fecha a porta aqui Pelo menos Não fechou Fechou sim Para de ser louco Vai, vai, vai Olha para trás Olha para trás Para Você está olhando para um lado Só me dando nervoso Porque você pegou a fita Cacetete É um HD Cara, calma De quanto tera? 1 tera 1 tera 1 tera ou é 10? É 1 tera Acho que é 10 Eu não consigo girar ele de novo 1 tera É 10 É 1.0, idiota Não, é 1.0 10 Abre aqui É 1, 3, 3, 3 Você apertou 2, idiota Eu não apertei nada, seu Noia Tem uma pistola? O que era isso? Duas baterias Duas baterias Eu preciso pegar uma pistola também Tem problema, tá bom Não vou reclamar não Olha para trás Não, não Olha para trás Não, não vou olhar para trás Olha para trás Tá Está vermelho lá Tem um moleque ali, viking Eu vi Preciso de uma chave Vamos voltar, vai Olha para o lado Meu Deus Outro Não, não pega a merda aqui Senão a gente já tem muito Mano, fecha a porta aí Na moralzinha Aperta aí de fechar a porta Meu Deus Para de olhar para ele, velho Ele levantou Não levantou não Que susto Nós quase vomitou Você pisou na lâmpada Você pisou na lâmpada Mano, nós estávamos olhando para o lado errado A porta estava ali Aqui é o elevador Não tem Não dá para apertar o botão Aqui é a porta mesmo Aqui, o que é isso? Não, 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 não Primeira porta Nossa, é um banheiro, velho Ai, meu Deus do céu Abre as portas Abre as portas Abre as portas Não dá para abrir aquela Eu tentei Você não estava perto Mas você que anda Olha aí, velho Já é Que que é isso? Bate nele Que que é isso? Bate nele Não dá Não dá Corre, corre 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 Pega a chave 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 Calma, olha pra ele Vamos fazer o olhar nele Ele perdeu a gente Ele se perdeu da gente, Scorpio Que agonia Você não anda? Você não olha pro lábio, tem que andar Você é um filho da puta Tem um monte de mosquito em volta dele, olha lá, olha a sombra Mas pra onde a gente vai? Ele tá vindo aqui Pra onde a gente corre, Vinho? Pra onde tá a porta Pra onde eu vou, a gente tá voando Você pulou ele Não, caralho Vou morrer Não consigo, não consigo Morremos Ele tirou nós Ele vai tirar nossa boca Ele quer pra ele Ele pegou pra ele Ele comeu nossa boca Calma, aqui tava fechado E ali, tá aberto ali, será ou não? Não é ali que a gente se sentiu, né? Vai agachadinho, desgraça Eu acho que ele vai vindo por aqui Onde ele tá, meu senhor? Seu filho da puta, eu não sabia onde ele tava Olha, ele olhou pra trás, hein Ele tá lá, ele tá lá naquela porta Quer que levanta, você tá correndo? Sim Ascente, ela Fecha a porta, fecha a porta Ai, meu Deus Caraca, que desespero, véi Sim, coceira que me deu, até no ego Fecha a porta aí, na moral Que susto que eu tomei, véi O Snoop Dogg tá ali, véi Pera, tem uma arma no chão ali, é uma impressão minha Olha lá atrás Onde, onde? Aí, ó, não, não Viking Viking, alguém quebrou o bagulho ali atrás Atrás a gente quebrou alguma coisa Não quebraram não, para de ser louco Scorpion, tá acabando a batera Tá ouvindo o bicho, vindo? Tô Para de correr, para de correr Eu não consigo, véi Eu tô com muito medo Pra não correr A gente já veio daqui Fiquei, a gente já veio daqui Mais esquerda, mais esquerda O bicho tem um rádio com ele Eu tô chegando Eu também não Olha pra trás, olha pra trás Filha de uma puta Viking, fudeu Tamo preso Foi Meu Deus Scorpion, ele tá vindo aqui Scorpion, ele tá vindo aqui Acende a lanterna? Eu tô aceso Uma caixa de música Eu acho que tem que colocar alguma coisa aqui Para fazer barulho O que é isso? Foi você que tropeçou em alguma coisa desgraça Caldeira, barulhinho Que susto, velho Eu ia me tirar uma calça Que susto, velho Não tem nada nessa estante aí, não? Na estante, idiota Calma, calma Ah, tem, tem, tem uma bate-pilha Vai, para de olhar pra trás, filho da puta Onde fica o gerador? Acho que é na esquerda o gerador Tá ouvindo? Ele tá vindo com o rádio dele Não acho que seja aqui, o gerador é dentro Então, por que você tá vindo aqui, então? Não sei Acertou Acertou Se esconde nessa sala aí Se esconde nessa sala aí Ai, fecha a porta, filho do Mackenga Calma Eu não enxergo Olha para os lados, olha para os lados Olha para o outro lado Vê se não tem lugar melhor para se esconder Não tem Só esse aqui mesmo Ele não entrou aqui Ele não entrou aqui Ele não entrou aqui Acende lá Eu não estou enxergando nada Eu não estou enxergando nada Será que você quer dar a volta para aqui? Melhor, né? Mas ele não está voltando para cá? Ah, eu acho que a gente vai dar de encontro com ele, verdade Ele está aqui, ele está aqui Ele está aí Ele não passa ali debaixo, não? Eu acho Scorpio, alguém apagou o isqueiro Você escutou? Vai querer descer? Não sei Vamos, vamos É aqui, não é o gerador? Não, é um banheiro Foi você que abriu, né? Acho que sim Ali é a porta de gerador, não é? Talvez, a gente não tentou aqui Hum, aqui é um banheiro Já é, furiosa ali Outro banheiro, esse lugar, velho Que desgraça Todo mundo quer cagar nesse lugar, velho Caralho, vazão, hein? Nossa senhora Caralho, cagaram uma pilha Cagaram uma pilha Olha para o outro banheiro, hein? Para de se estregar no... Olha para a porta, olha para a porta Fica olhando para a porta Para a nossa porta Deu Fica mais perto Se ele entrar ali, eu fecho a porta Mas vai ficar até que horas? Tem que ir Oh, está vindo Ou foi uma moto que passou aí? Foi uma moto que passou aí Ah, tá Eu quero ir de moto agora Fudeu O que é que a porta não está abrindo? Mano, o que aconteceu? O bicho está segurando a porta Mano, porque a porta não está abrindo Olha para a esquerda, né? O único caminho que tem Olha para a esquerda, hein? Na moral, para de lá para a direita Ele está vindo A gente está vindo Ele tem um rádio próprio dele Mas aqui não tinha a porta aberta, mano Vamos conferir de novo Aqui é do gerador E aqui? Aqui não abre Para O que é que apaga nosso negócio? Puxa a gaveta Acho que a gente faz ele lá Volta Volta aí na moralzinha Volta aí Para a esquerda do banheiro Lá tinha alguma coisa? Para a esquerda do banheiro Tinha alguma coisa? Eu não sei Eu não lembro Ele é psicopata de verdade, filho Ele vai andando com o radinho na mão Para matar os outros Mas ele está aqui ainda Outro banheiro, velho Caralho Meu Deus Não deram descarga Povo porco do caralho Chama o resto do corpo da pessoa Espera, o cara tem duas cabeças? Olha para trás Não, ali é o Olha aquilo no chão ali Ué Ué Você que assopra, seu desgraçado Era onde? Não é aqui, mano Calma Calma, calma, calma Olha ali na frente Ali na frente Na esquerda Aqui não é um gerador, né? Não, que gerador aqui? Aí, ó E agora? Só que se a gente ligar Apagou até o isqueiro Ah, tá Calma, calma Que eu acho que ele vai vir aqui Será? Não sei Ele é meio burro, né? Acho que não Não sei, mano Eu vou matar, tá de novo Ele é meio burro, mas a gente morreu para ele Ué? Calma, para Eu vou vomitar, velho Meu Deus Eu quero entender para que serve aquilo Não serve para nada Não tem motivo aquilo, eu acho Como assim? Ative o gerador Olha a outra porta A outra porta A outra porta aqui Tá Lá do outro lado agora Eu acho que é lá do outro lado Tá piscando Ele não tem Ele tem rosto, sim É verdade Ele não tem Calcanhar, não Calcanhar? Talvez tenha Talvez não tenha Eu também não sei Mas como que ele consegue correr atrás da gente Sem calcanhar? Acende, acende, acende Cara, não quero acender A mulher está ali pelada, mano Ela não está pelada Ela está apenas desnuda Abre a porta aqui do lado dela Meu Deus Você viu o cabelo dela? Para de fazer isso Onde volta aqui para a esquerda Aqui é reta aqui É lá na frente, eu acho, não é? Ela está vindo, Scorpion Por que você está tentando fazer ela ver a gente? Eu não estou tentando fazer ela ver a gente Estou tentando ir lá para lá agora Viking, ela teleportou? Chegou a ver? Não, não Ela está ali ainda, pô Não, ela estava mais para trás, mano Olha lá Estou falando para tu? Ela teleporta? Ah, tem um gerador aqui Acho que tem que ligar esse É, eu acho que é isso Tem que ligar esse E tentar ligar aquele de novo Viking, olha para trás, né, moralzinho Atrás, atrás, atrás Não quero mais jogar Não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas ela vai sair de onde agora? Para a esquerda Daquela porta Olha para a esquerda Olha para a esquerda Miga, eu estou preso em alguma coisa Vai para a esquerda aqui Vai para a esquerda Aqui na esquerda Aqui na esquerda Esquerda, 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 esquerda Não tem nada aqui Não tem que ligar o girador de novo? Tem que apertar aqui Que música é essa, velho? Olha para trás aí na moralzinha Pede sua porra aí Olha para trás, olha para trás Para onde a gente vai? Não sei Atrás, atrás a gente Atrás a gente Corre então, corre Corre Aperta aí Aperta aí Dá um chocão nela Bate nela Eu não consigo Ela está pegando nosso saco, mano Você viu ela pegando nosso saco? Eu vi, eu vi Bate, clica nela Eu não consigo Meu Deus, velho Vai cagar na nossa boca A criança está vindo Nossa, acho que foi isso mesmo A criança vai salvar a gente Vai, vai, vai Ela pegou nos nossos ovos, mano Por que ela pegou nos nossos sacos Daquele jeito? Eu não sei Eu não sei Caralho Ela pegou nos nossos Pocatatos, velho Filha da puta 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 Filha da puta